Chegou pra frente Eu sou teu Tinha você nas mãos Mas eu não sei por mim Não vou vir te confesso Que eu me achei Falou que não voltava E eu não vou ter fé Agora quero de volta E ser alguém não quer não quer Eu vou pra igreja Vem de pra te trazer de volta Eu vou pra igreja Porque na tosse da cerveja Eu não aceito nosso fim Eu vou pra igreja Vem de pra te trazer de volta Eu vou pra igreja Porque na tosse da cerveja Eu não aceito nosso fim Meu Deus, vem de mim Ai, ai, ai E eu sofri Tinha você nas mãos Mas eu não sei por mim Não vou mentir, confesso Mas eu me achei Falou que não voltava E eu não vou ter fé Agora quero de volta E ser alguém não quer não quer Eu vou pra igreja Vem de pra te trazer de volta Vou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na praça da cerveja Eu não aceito nosso fim Eu vou pra igreja Vem de pra te trazer de volta Vou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na praça da cerveja Eu vou pra igreja Vem de pra te trazer de volta Vou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na praça da cerveja Eu não aceito nosso fim Meu Deus, vem de mim Eu vou pra igreja 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 Eu vou pra igreja